A bola vai ser colocada em jogo mais uma vez pelo Samuel, boa recepção ali atrás, pelo Diego, a pancada e o ponto do Brian. A bola de novo viu, tá mandando muito bem esse levantador. 8x7 para a equipe do Minas, o Montes Claros aí tentando o empate com o oitavo ponto. Carim, levantou, aí a pancadona do Isaac cravando a bola na quadra, vai forçar, é sempre a característica dele no saque, pancadão no saque. E aí deu certo, tá vendo? É, mais um ponto para a equipe do Itambé Minas. Caiu o Rosa no saque, boa recepção do time do Minas, levantou na deixadinha, salvou ali Bruno no meio do caminho, de novo para Bruno, salvou, volta o time do Montes Claros, vôlei quase, deu. O adversário, principalmente ali o fundo de quadra. Bertolini no saque, mais uma recepção, foi na pancada, até caiu ali o Líbero. Vai voltando, bola para a quadra do Minas, Pedro levantou, no meio de rede vem Paulo para fazer o vigésimo. A bola beliscou aqui de volta, ainda para dentro da quadra do time do Montes Claros, vôlei, deu certo, hein? Uma bola que tinha tudo, estava mostrando-se uma bola perdida. Tentando entender aqui essa substituição do Tecna, agora ele terminou a inversão, né? Porque ele tinha tirado o Pedro para a entrada do Poço Samuel e o Minas jogou o último ponto sem levantador em quadra. E agora ele finalizou com o retorno do Javad, da sua posição de origem. Do jornal O Tempo. Forçando do saque, boa pancada, recepção, levanta o Gustavo e a batida em cima do Mike. Excepcional batida. Boa recepção do Paulo, ela vem de graça. Vai trabalhar a bola, a equipe do Montes Claros, de novo, bola para o Bruno. Que pancada sensacional! E é o que a Débora chamou atenção. Ele foi meter uma paralela, ela ficou no bloqueio e acabou dando ponto para a equipe do Montes Claros vôlei. E se defende da pancada do Paulo. Volta o Gustavo no levantamento, deixadinha em Mike para salvar a equipe do Minas. Levantou de novo a batida. Volta, temos um rali, bola no meio. Pro Caio, a batida do Bruno para fora é ponto! Pela primeira vez, o time do Montes Claros vôlei consegue a virada no jogo 11 a 10 para poder sacar. Boa recepção do Lucaian, Gustavo Nicomédias, bola para o Bruno. Sensacional, como está vendo o Bruno, hein, Débora? 5 a 13. Sacando o Glauber. Recepção do Bertolini, voltando. Bola ali na inversão, a bola, de novo, jogada pelo Samuel. Claro, isso foi para o Minas também, esse sétimo. Boa recepção do Lucaian, trabalha a bola, mais uma vez, o Lucaian batida e fecha! O set! A equipe do Montes Claros vôlei empatando com 26 minutos passados. A equipe do Montes Claros vôlei. Boa recepção lá do Pato, que entrou. Vai na recepção mais uma vez a equipe do Itambé Minas. Jogando bola lá na parte oposta. Trabalha, salva mais uma vez. A bola vem ficando de graça. Jogando na bola forçada. Volta no bloqueio. Mike trabalha de novo. Javad Karim levantou, salvou, bateu na rede e volta para a vinte da quadra. Primeiro ponto da equipe. Lucaian vai sacando mais uma vez. Por enquanto, 2x1. Javad Karim. Olha só! Que voo bonito! Na linha dos três pontos. William para a equipe do Minas Tênis Clube. Tô achando que são parentes dele, viu? Que eu sei que esse sobrenome dele também. E fica registrado aí. Belo jogo do Pato também. Sempre que ele entrou, fez bons jogados. Ah, sim. O Renato funcionou muito isso também. Renato Pato. A família da equipe. Na parte baixa do vídeo. Recepção. Javad Karim levantou para o Isaac. Deu defesa. Volta a bola para a quadra. Vai ter que ir de graça. Trabalhando. Bola para o Lucaian. Em cima do Mike. De graça nada. Ele veio no pancadão mesmo. Volta para ele de novo. Trabalha a bola outra vez. A equipe do Montes Claros. Vôlei na batida de três pontos. Salva lá atrás. Outra vez. Mike. Vai jogando bola. A equipe do Minas Tênis Clube. Quase ficou no bloqueio. Tentou de novo. Javad Karim levantou na linha de três pontos. Para o Pato. E é ponto. Ponto do Pato. Décimo quinto ponto. Acabou ali que a defesa do Montes Claros deu azar, né? Porque eu tive a impressão que essa bola estava fora. Ele acabou pegando na bola. E agora a gente está vendo aí um ex. O Minas conseguiu ali o salvo. Pedro já sacou. Mais uma recepção do Luganhã. Na rede. Levantamento do Caio Rosa. Aí. Ele comemora também bastante. Caio Rosa. Sacando o Iraniano. Recepção do Bruno. Levanta a bola no meio de rede. Bola oposta. E salva o Mike. Volta ainda. Bola no bloqueio. Para o time do Montes Claros. Bola para o Isaac. Isaac. Meu Deus do céu. Cravou ali a pancada. E pede até desculpa ali para o Bruno. Que até viu que é uma jogada normal do vôlei também. Mas do Montes Claros ainda sonhar. Empatar ou da mesma virar. O Caio. Sacou. Recepção do Minas. Volta a bola para a quadra do Montes Claros. Vôlei. E o ponto. Todo mundo ficou na indecisão. Fecha o set. A equipe do Minas. 25 a 21. E aí agora é... Sacando agora o Gustavo. Mike na recepção. Já bate o Carime. Bola virada lá do outro lado. Para a tentativa do Renato Pato. Levanta de novo o Carime. Para o Isaac. Salvou mais uma vez a equipe do Montes Claros. Vôlei. E bola para a Luca Ian. E aí ele cravou a bola. Lá dentro da quadra. Segundo ponto. 2 a 0. Ponto da equipe do Montes Claros. Vôlei. Caio Rosa. De novo. O recepcionou do time do Minas Senas Clube. Vai jogar lá pelo outro lado. Renato Caio Rosa. Levantou o Gustavo. Para quem? Na linha de 3 do Luca Ian. E aí o gol aqui. Funcionou, né? Ponto do Carime. Se alguém engano é a filtração do camisa 4 do capitão do time do Montes Claros. Na bola de segunda. Segundo ponto do Carime. Foi só a gente lembrar. O Carime fez o ponto aí nessa bola de segunda. A bola estava... Não teria oportunidade de chegar. Vem já lá do Carime. Confiante. Bola de novo recepcionada pelo Bruno. Volta a bola do Lucas Borges. E aí subiu todo mundo. Deixou aquele espaço. Mais um ponto de bloqueio do Isaac. Ele vem e vai forçar. Não. Saque tático. Volta de novo. Bola para o Carime. E aí a batida. Na bola jogada ali na diagonal. O ponto da equipe. Sacando de novo. Mais uma recepção do Diego. Volta a bola. Lá para o meio da quadra. Trabalha a bola. O Neufeld. Fechadinha. Salva ainda o time do Minas Tênis Clube. Vai vir de graça. William. Aliás. O Bruno levantou para o Caio Rosa. E o ponto. No meio de rede. Caio Rosa para fazer o ponto. E no... Para o saque. Mais uma vez. A equipe minas-tenista. Forçou a bola. Defendido ali pelo Diego. Levantou. A bola vem ali atrás na linha dos três pontos. Mas... Tem ponto. Porque... Acabou. Lá vai de novo. Mais uma boa recepção. Levantou a bola para o Isaac. E aí... É... Como... Agora o Tata está dizendo. Esquece. Esquece. E é ponto. Sacou. Forçado. Bola de novo ali no Mike. Vai chegando. Outra bola. É ponto. Do time do Montes Claros. Que empata. 21 iguais. Que pessoal novo isso. Esse estatelou no chão. Vai. O saque do time do Minas Tênis Clube. Empata. 22 iguais. O time do Montes Claros. Não. É ponto do time do Itambé Minas. 23 a 21. Pelo jeitão ali. É forçado. Já forçou. Vai recepcionando o Diego. Levantando de novo o Neufeld. Para o Lucas Borges. Deu defesa. Mike. Levanta. Mais uma vez. Olha o ponto. Tentando dentro da quadra. No bloqueio. Mais uma vez. Soberano e Caio Rosa. Sacando Caio Rosa. Recepcionando o Pato. E olha. O Carime. Não quis saber de brincadeira. Do Itambé Minas. Já avisou que vai forçar. Recepção. Do Bruno. Volta a bola. No bloqueio. A bola saiu. E é ponto. E fecha o jogo. 25 a 22. Fecha o ponto. O time do Itambé Minas. Em praticamente meia hora de jogo. 25 a 22. Um bom jogo nesta noite de sexta-feira.